Esta é uma boa oportunidade para quem quer alavancar a carreira. Eu estou aqui ao lado do professor Fábio Howen, que é o coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem. Professor, por que é importante as pessoas fazerem um mestrado, um doutorado? De que forma isso vai influenciar na carreira dessas pessoas? Com a evolução das profissões e com a evolução do mercado de trabalho, cada vez é necessário que você tenha uma maior titulação para concorrer no mercado de trabalho e para atuar no mercado de trabalho. Hoje, para a universidade, ter mestrado e doutorado é uma condição quase que essencial. O programa em Ciências da Linguagem é focado em quê? Qual é a área de atuação? Ele concebe o conceito de linguagem de uma forma muito ampla. E, desta forma, nós estamos interessados em qualquer estudo que avalie como os processos de comunicação ocorrem entre os seres humanos, entre os seres humanos e as máquinas. Ou seja, é uma perspectiva muito ampla do conceito de linguagem, que vai muito além da ideia de gramática, por exemplo, como as pessoas estão acostumadas a entender. E quem pode participar desse processo? Quem pode fazer esse curso de pós-graduação, mestrado e doutorado? Nós dizemos que o curso está aberto a todas as pessoas que estão interessadas em estudar a linguagem nas suas profissões, independente de qual graduação que essas pessoas tenham. E como é que pode se fazer a inscrição? As inscrições podem ser feitas pelo site www.unisul.br.linguagem, pelo telefone, pelo correio. Nosso telefone é o 3621-3369. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 3 de março, agora, do próximo mês. Mais informações, só repetindo, o site é o www.unisul.linguagem. Marcos Dalmoro, para o Câmera Aberta.